Yeah! Fala nação Tricolor, minha gente Essa atual fase do Fluminense pode ser definida naquele meme do Ronaldinho Gaúcho Eles tão deixando a gente sonhar Eu só espero que essa porra não seja uma fase E que o Fluminense consiga manter esse ritmo que tá tendo agora Até o final do Brasileiro O desempenho nas outras competições foram ruins Mas pelo menos no Brasileiro, o Fluminense tá engrenando E a vitória de hoje foi essencial, meu parceiro Porque, cara, a gente vai jogar quarta-feira pra perder de pouco, meu amigo Porque o Atlético Mineiro não tá pra brincadeira nesse Brasileiro, viu Vai ser o capeta esse jogo, meu amigo Vai ser algo complicado, meu, Zô Vai ser osso, meu amigo Vai ser osso, mas não é nada que o Fluminense não tem aguentado Mas, cara, é pra gente roer ainda mais as unhas pra esse jogo de quarta Sabe por quê? Porque o Danilo Barcelos tomou o terceiro amarelo e nós vamos de titular Então já pode começar o pai nosso aí, rapaziada E o Danilo Barcelos pra mim, cara Ele já não tá falhando E fazendo o feijão O feijão com arroz, fazendo simples Pra mim já é Pra mim já é titular absoluto Porque, pô, desde que ele Estreou pelo Fluminense O Fluminense não perdeu nenhum jogo até agora Quatro vitórias e um empate Desde que ele estreou O Fluminense não perdeu mais E, cara, ele tá fazendo o básico Tá fazendo o feijão com arroz Tá derrolando lá, pô Mas, cara, o Fluminense segue com o mesmo defesa de sempre Faz o gol, recua Faz o gol, recua Cara, no segundo tempo O Fluminense tava em cima Em cima, meu amigo O tempo todo contra-ataque No ataque, indo pra cima E o Bahia O Bahia contratar O Bahia só apostando no contra-ataque Uma parte do gol do Fluminense, meu amigo O Bahia só foi em cima Só foi em cima Só foi em cima, meu E também antes do gol Ele estava numa retranca Fodida, viu E, cara, mano, o Menezes Vai tomar no cu Ultrapassar de merda Reclama mais Seu animal, porra Nem sei mal que falar Do mano, meu amigo Que cara arrogante, viu Que cara reclamando O VAR já errou em dois momentos Hoje Um foi não ter marcado aquele pênalti Na mão No primeiro tempo Agora O outro foi não ter Expulsado o Menezes Pelo amor de Deus Que cara chato Pelo amor de Deus Tenha dó No primeiro tempo No primeiro tempo Deixa eu analisar Nesse Porque sabe O jogo No meio tempo Foi um ponto Assim Chato Nesse Na verdade A mesma rede Que o Fluminense Vem tomando Começa Começa pressionando Vai pra cima Mas tem a hora Que o Bahia Goza do jogo Começa a tomar Conta dele Pressiona Pressiona E não faz gol Se bem que tipo Eu acho que eles não tiveram Assim Uma chance Muito real De gol Porque Também o Muriel Quase Não foi exigido Hoje Não Mas acho que Acho que a melhor chance De gol Foi num chute De fora Do Gilberto O Muriel Praticamente Não foi exigido Nino Também Hoje Foi excelente Pra mim Os melhores Em campo Foram O Nino Jogou demais O Iago Outro Que jogou Pra caralho E também O Big Digo Meu amigo O que o Digão Jogou Hoje É brincadeira Meu amigo Ganhou tudo Juntou tudo Pro alto Meu amigo Hoje O Digão Foi espetacular Espetacular Pra mim O Digão Foi o melhor Em campo Pra mim Julião Também Não fez Um jogo Ele até Tá fazendo Um jogo Legal Sabe Ele tá Ataque Em cima E também Ele não Comprometeu Quanto a parte Defensiva Agora O Hudson Sim Foi o pior Em campo Meu amigo O Hudson Foi o lixo Do lixo Hoje Jogou Mal Demais Ainda Pra completar No final Do jogo Ele ainda Fez Duas Falta Perigosa Pra botar Bola Na área Só Pra deixar Su Na Nenê Também Meu amigo Vai com Essa fase Nenê É uma fase Precura Muito curta Meu amigo Hoje Ele jogou Bem Um dos melhores Em campo Fez o gol Mas cara Pra mim Não Pra mim Não Tipo Hoje Ele jogou Bem Agora Ele vai jogar Os outros Cinco jogos Direto Mal Aí Aí É complicado Fernando Pacheco Fez Um Primeiro Tempo Tanto Mais ou Menos No Segundo Tempo Ele Melhorou Demais Amigo Que Tem O Que Dá Uma Se Sequência Pra Um Jogador Não Faz Porra Ele Meteu Uma Bola Na Trás No Segundo Tempo Pacheco Hoje Foi Bem É Evolução Dele Fred Hoje Não Jogou Também Mas Também A Bola Quase Não Chegou Nele Aí É Complicado É Nem O Vá Consegue Tirar Vitória No Fulminés Uma Porra Aqui Não Tem Marcado Aquele Pélote Mandrake No No Final Do Primeiro Tempo Foi Sacanagem Viu Foi Sacanagem Aí Fica Complicado E Cara Até Que Felipe K12 Caio Paulista Não Jogaram Bem Não Jogaram Mal Entraram Bem Até Luiz Henrique Foi A Mesma Coisa E O Daí No Final Só Vai Pô Mesmo O Lucas Claro De Doeira Não Tem Mais O Que Falar Bicho O Mesmo O Fluminense Tem O Sério De 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 Atacar Fazer O Gol E Depois Recuar Todo Jogo É Assim E Caramba Vai Ter Que Jogar Com Menos Dez No Ataco Porque Os Caras Tem Um Entrosamento Também Eles Tem Vai Ser Osso Duro De Empate Lá É Lucro Perder De Dois A Zero No Minimo Também É Lucro O Atlético Mineiro Vasco Tomaram Uma Surra Deles Lá Aguardamos Como vai Ser Porque A Gente Só Pode Esperar Desgraça Considerando Que O Egídio Vai Ser Titular É Para Orar Mesmo Mas Enfim Meu amigo Muito Obrigado Por Assistir O Vídeo Compartilhe Se Vocês Gostaram Deixa Lá Para Crescer E Eu Estou Ilud Daz Com Fluminense Saudações Tricolores Pasos Pasos Puts 10 Pasos